Desafio para vocês, distância percorrida de carruagem ou carroça, eu chamei a carroça de apreensão aqui Se você não tiver, basta ali você ir em Saint Denis ou Valentine na saída da cidade, tem bastante NPC saindo com carroça, só você roubar uma, é simples, não é um desafio difícil Agora se você tiver, pode usar a carroça de caça, carroça de apreensão Chamei com cuidado, carroça quebra muito fácil demais Aproveita para curtir a paisagem do mapa que é sensacional Bota nos comentários aí pessoal, o que vocês acham que vai vir de atualização terça-feira Que carro aqui está prorrogou prazo, se vocês tem esperança de vir com a DLC, eu duvido Pra mim se ela consertasse os bugs já estaria de ótimo tamanho Pra você poder jogar tranquilamente o jogo, criar uma sessão por convite Seria espetacular Seria espetacular Até passar por dentro do sítio da Bonnie Fazenda McFarlane Fazenda McFarlane A famosa fazenda, tá aí, desafio concluído, fácil, rápido Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal Isso ajuda muito o YouTube divulgar o trabalho da gente Valeu Valeu Valeu